Meus considerados, vamos ver agora o vídeo, Russian Car Accidents, Acidentes 2021, um monte de acidente na Rússia, loucura total na Rússia, na Rússia tem as dashcans, que são essas câmeras de retrovisor interno, então vamos assistir, vamos ver se é bom esse aqui, acho que é bom ele, acho que é bom. Olha o Gusto falando, passa para frente, passa para frente, nossa esse motociclista, motociclista, bicicleteiro doido, foi em cima da SUV, motociclista doido, esse aí não entendi muito bem. Nossa Senhora, olha que loucura cara, doido demais esse motorista de caminhão, olha o Russo xingando, ai ai. Dilson, fala aí Dilson, meu consagrado, ó, Dilson, não estou respondendo pergunta hoje, tá, nossa Senhora, rodou feio, hein, o cara estava uns 140 por hora, certeza para rodar daquele jeito, ó, olha a rotatória, loucura da rotatória na Rússia, isso sim é rotatória gente, isso sim é acidente de rotatória, isso é acidente de rotatória. Pegou no meio do carro, aí estamos de boa, né, tranquilo, atrás do Focus, passa a vanzinha, tem que ter uma van, né. Ah, gente, mas também, né, forçou, forçou, o motorista forçou a barra. Nossa Senhora, que cara louco, doido na vodka, doido na vodka, passa no meio da pista. Beleza, ó, Dilson, relaxa, relaxa, porque aqui hoje é só... Eita, que refeia, mal feita, hein, cadê a câmera de ré, gente? É porque aqui é só vídeo mesmo, conversando, mas de boa, cara, relaxa, Dilson. Manda lá no Instagram nosso. Ó, um Sherry, é um Sherry ainda, é um Tigo, um Tiago. Ó, o Pixafrango, falou pra me colocar os árabes doente da cabeça, fazendo drift. Vou ver depois, tá, os árabes. Eita, ó o Corolão, meu. Aí foi doido esse Corola, hein, achando que o carro dele é tanque, que não quebra. Vixe Maria, olha o trem. É o trem pegando geral, quer ver? Meu Deus do céu. Ô, doido. Aí não, né, meu consagrado, tava mexendo no celular. Isso, tava mexendo no celular. O Aleph, o Aleph tá mandando pergunta no Twitter, meu consagrado, eu não tenho nem Twitter, bicho. Onde você me achou no Twitter? Ai, ai. Olha, a Victoria falando que é, é ela no estacionamento. Pô, Victoria, aí não, né? Nossa Senhora, cara. Que que é isso, bicho? Pareceu eu no GTA, bateria nos caras de graça. Quase matou o cara. Olha o Seratinho. Olha o Seratinho, gente. A Aldizona querendo entrar, ninguém quer deixar a Aldi entrar, ninguém quer deixar a Aldi entrar, ninguém quer deixar ele entrar. Deixa ele entrar. Forçou, forçou, bateu. Pô. Ah, gente, esse povo também briga demais à toa, né? Agora já era. Agora é a AK-47, é pancadaria, é vodka, olha aí. Uai, olha a cara de russo, doido. É muita vodka. Olha o Loganzinho, doido, olha o Logan, caixa de sapato. Nossa. Ah, o Logan também foi, pareceu piloto de corrida, né? Achou que tinha espaço pra entrar. Achou que era pista de Fórmula 1. Colocou por dentro. Ah, não, né? Não acredito que vai acontecer isso. Seria não, não. Bateu, fugiu. Ai, ai. Olha o Pingo, maluco não olha pro lado, velho. Não olha pro lado os caras, parece que eles não olham pro lado, eles esperam bater. Loucura total, né, Leandro? Loucura total. Logan chapado. Olha aí, cara, de novo. Os caras vêm bater, os caras vêm bater no carro. Olha aí. Os caras da Rússia é muito louco, eles vêm pra bater, gente. Por isso que a Rússia é muito... Faltou freio, hein? Freio de Astra esse carro. Seta pra quê, né, Denison? William, a live no Twitch é sexta-feira, tá? No Twitch. Vixe. Olha o ladazão, velho, bateu numa BMW X5. Cada um paga o seu, né? Cada um paga o seu, certeza. Seta pra quê, cara? Não, brinca com a mãe Rússia. Olha o 408. Olha o 408. Deu seta, deu seta. Deu seta. Gente do céu, o que esse cara queria fazer? Da onde esse cara veio? Ele tava 100 por hora nessa pista, cheia de carro. É muita vodka na cabeça, pelo amor de Deus. Olha aqui, o Kia riu. Olha o ladazinho, velho. Ixi, a motoca perdeu. O motoca perdeu o controle, coitado. Boi d'água. Fala aí, Xanão. Fala aí, boi d'água. Boa noite, boi d'água. Os cara quer ganhar é seguro. Por isso que tem muita dashcam. É verdade, cara. Os cara quer ganhar dinheiro no seguro, né? Verdade. Aí, força batida. Olha essa. Xingando ele. Ó, vão bater. Ó, começou a ignorância. Beleza, o Aleph. Vou te responder lá no Instagram, tá? Vou procurar a sua resposta. Sua pergunta lá, tá, o Aleph? Ai, ai. Vixi, 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 vixi. Cuidado, gente. Aconteceu aí. Nem vi nada agora. Bateram na traseira do foco. Só sei disso. Máfia do seguro lá é grande. É mesmo, Denison? Deve ser por isso, né, Denison? Que tem essas dashcams, essas batidas fakes, né? Porque isso é batida fake. Isso é gente esperando o contato. Igual agora, ó. Deixou bater. Mas é tudo louco, né, cara? Louco demais, credo. Pra mim aqui tá um pequeno delay. Não sei se é a configuração. Fox, pode ser a configuração, tá? Eu vou ver isso. Ó. Gente, os caras procuram... Os caras buscam o contato mesmo. Deve ser configuração, viu, Fox? Vou arrumar isso depois. Vixe. Batida feia. Que batida... Nossa, abriu todos os airbags do carro. Você viu? Abriu até o airbag de cortina. Peugeot tem que... Peugeot tem que caçar o seguro mesmo, né? Pra poder pagar a tabela FIP. Porque senão não vende. Não vende. Precisa do segurão mesmo. Nossa, gente do céu. O que que é isso? Como pode uma pessoa dessa ter carteira? Meu Deus. Como o cara dá ré nesse lugar? Na seringa? Olha a cara de raiva do cara. Olha aí. Mas é, bicho. Como que você faz isso, cara? Olha o taxista. Ai, ai. Leandro. O Leandro mandou. Inimigo do retrovisor. Verdade, Leandro. Inimigo do retrovisor. Pixafrango. Esse quis fingir que bateram atrás. Verdade, cara. Fingiu que bateu atrás. Porque deu ré. Olha o Denison. Mandou que nos semáforos da Rússia tem um no sentido da via e outro no sentido contrário. Ainda não entendi o motivo disso. Nossa, que loucura, hein? O carro foi embora. Achou que era Rally. Foi direto pro mato. Marcelo. Chenão. Nuburgreens são os melhores. Beleza, Marcelo. Vou ver depois. O Jorge 062 disse que o povo da Rússia disputa com o povo da Índia. Pra ver quem é pior. Eu acho que o do Brasil é pior, viu? Viu, Jorge? Olha ele falando. Passa? Passa? O Aleph mandou. Chenão, manda um salve pro Thiago e pro Tawam. Beleza. Um salve aí, Thiago. Um salve também, Tawam. Muito obrigado por me acompanhar. Beleza? Chenão. Não, o que tem de áudio batendo nesses vídeos é incrível, né? É só áudio. Ó. Vixe, Maria. Capotou. Não, aí foi vodka, viu? Aí foi vodka mesmo. O cara foi pro meio da... Foi direto pro guard-rail. Foi vodka. Ai, ai. Vou ver a Montana 22. Tá rebaixado. Vou ver a Montana. Ó o Suzuki. Suzukiinho. Ó. Land Rover entrando. Batida. Land Rover e Audi entrando é batida. Na Rússia. Ó. Batida, 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 batida. Mas, gente, como assim? Não entra na minha cabeça. Como? O que ele vai ganhar ali? Ou esse cara da Land Rover é muito burro, ou o seguro é muito burro. Como ele o seguro vai... Esse foi feio, hein? Vamos. Essa foi feia. Essa foi feia. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Olha o ladrão. Você fingiu que foi atropelado? É isso? Essa é loucura, meu. Ó, outra passagem, hein? Ó a ultrapassagem do lugar errado. Tá chuva ainda, hein? Ó o... Nossa, que trem feio. Esse foi feio. Essa foi feia. Ó o carrinho, ó o Skoda. Parece um Skoda esse aí. Skoda. Rotatório. Olha o tamanho da rotatória. Os caras conseguem bater nessa rotatória grande. Ai, ai. Olha o ladazinho. Lá veio o Lada. Vixe, Maria. Nem foi o Lada. Ah, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esse aí foi muito burro. Pelo amor de Deus. O DVDs falou que a visão embaçada de tanta vodka, é verdade, cara. É picha frango, Xanão. Beleza, picha frango. Me desculpa. Brigou ainda, ó. Tá brigando. Mas é, cara. Que povo besta de... Nossa, que batida. Cada batida besta, né? Olha aqui o... Marcelo. Por isso o áudio A4 do vídeo que você fez não tem seguro. Só dá áudio batendo. Verdade. É só áudio batendo, gente. No mundo inteiro. Sonata. Sonata aí também não entendia nada isso aí. É isso aí, meus consagrados. Os russos exageram também, né? Muita batida besta. Sinceramente. Que batida feia. Muita batida. Muita batida. Muita batida. Muita batida. Muita batida. Muita batida. Muita batida.